Vai lá Maria, vai lá Maria, vai lá, vai lá Maria, roda o bião, força, força Maria, roda o bião agora. A Maria é da granja, granja Chiroda, isso mesmo. É da rua colonial 1, casa 6, do bairro do Gramadinho. A Maria é aquela senhora que tem 8 filhos e que mora numa granja, agora 2 ela empata, 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O bião ainda tem força, agora última volta, última volta, aí agora, 1, não, 2, já ganhou, já ganhou, já ganhou, o auditório errou, 4, olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou. Ganhou a casa, ganhou a casa. A Maria Lúcia da Silva, da granja Chiroda, ganhou a casa. Ganhou a casa no valor de 200 milhões de cruzeiros, o baú da felicidade. O auditório todo dizia que a Cusete ia ganhar.